Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre FGTS. A parcela de 1045, o saque, o calendário, já saiu, eu vou mostrar pra vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a Caixa Econômica Federal divulgou no dia 13 de junho, no sábado, as datas pra vocês fazerem o saque do FGTS até 1045, referente ao fundo do FGTS. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui agora, referente à nota que a Caixa Econômica deu. Vamos à nota então. A Caixa Econômica Federal divulgou neste sábado, dia 13, o calendário de saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, que começará no fim de junho e irá até setembro, de forma escalonada, como os outros benefícios pagos pelo banco durante a pandemia do novo coronavírus. O calendário de crédito começa dia 29 para nascidos em janeiro e terá o intervalo de uma semana para os meses seguintes de nascimento. Ou seja, quem nasceu em fevereiro terá o recurso liberado dia 6 de julho e assim por diante. O calendário, no entanto, amplia esse escalonamento para 14 dias entre o pagamento para nascidos em julho, previsto para o dia 10 daquele mês, e os nascidos em agosto, previsto para o dia 24, depois volta ao normal com diferença de 7 dias entre os créditos. Num primeiro momento, o valor acreditado para a conta digital estará disponível apenas para pagamento de contas e boletos, compras online e por maquininhas por meio de aplicativo Caixa Tem. Da mesma forma que vem acontecendo com o auxílio emergencial, nesse primeiro momento vocês só conseguirão fazer pagamentos, usar o aplicativo Caixa Tem, o cartão virtual da Caixa. No entanto, caso vocês queiram usar o dinheiro para outros fins, vocês podem então fazer um pagamento através da conta digital dos bancos que geram boleto, como o Banco Inter original, PicPay, Mercado Pago, PagBank, você gera um boleto do valor de R$ 1.045, por exemplo, paga através do aplicativo Caixa Tem e o dinheiro vai cair na sua conta, no caso que você escolheu, dentro de até 24 horas. E aí você pode sacar o dinheiro da forma que você quiser. Essa é uma forma para vocês tirarem dinheiro, né, até o momento que o governo liberará para vocês fazer a transferência ou o saque, tá? Caso queira fazer antes, pode pagar um boleto através das contas de pagamento. Vamos às datas para fazer o saque do FGTS, então. Calendário do saque emergencial do FGTS, nascido em janeiro. Crédito na conta em 29 de junho, para saque e transferências, 25 de julho. Fevereiro, nasceu em fevereiro, vai ter crédito na conta 6 de julho, e data para saque e transferência, 8 de agosto. Nascidos em março, 13 de julho, crédito na conta, 22 de agosto, saque e transferência. Quem nasceu em abril, 20 de julho e 5 de setembro para saque e transferência. Nascidos em maio, 27 de julho, 19 de setembro, para fazer o saque e transferência. Quem nasceu em junho, 3 de agosto, vai cair o crédito, e 3 de outubro para fazer saque e transferência. Quem nasceu em julho, 10 de agosto, cai o crédito, e 17 de outubro para fazer saque e transferência. Quem nasceu em agosto, 24 de agosto, e também 17 de outubro para saque e transferência. Quem nasceu em setembro, 31 de agosto, crédito, e 31 de outubro, saque e transferência. Quem nasceu em outubro, 8 de setembro, o crédito, 31 de outubro, saque e transferência. Quem nasceu em novembro, 14 de setembro, crédito, 14 de novembro, saque e transferência. Quem nasceu em dezembro, 21 de setembro, crédito, 14 de novembro, saque e transferência. Fonte Caixa Econômica Federal. A liberação para transferência e saques começará dia 25 de julho para nascidos em janeiro. Novamente haverá um intervalo para os nascidos nos meses seguintes, variando entre 7 e 14 dias. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, esse escalonamento foi feito para evitar a contaminação devido à Covid-19, o coronavírus. Então, por isso esse espaçamento maior entre uma data e a outra. E esse espaço mais longo ainda para fazer saque e transferência. Lembrando que nesse primeiro momento, vocês só vão conseguir fazer pagamento de contas, usar o QR Code para pagamento com cartão virtual da Caixa, e usar para fazer pagamento de contas através do Caixa Tem. Caso você queira tirar o dinheiro antes, então você teria que fazer o que eu falei no início do vídeo, que é gerar um boleto de pagamento através das contas de pagamento ou bancos digitais, pagar através do aplicativo Caixa Tem, e o dinheiro em 24 horas cai na sua conta então, e assim você poderá sacar e fazer outros serviços através do dinheiro que está na sua conta. Se não, somente nas datas que eu falei para vocês, que vocês poderão então fazer o saque através do aplicativo Caixa Tem, ou transferência para qualquer banco através do aplicativo Caixa Tem Digitão, certo? Está aí para vocês o calendário oficial para vocês fazerem o saque do FGTS aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.